Lindbergh Farias do PT irá recorrer de suspensão dos direitos políticos por quatro anos determinada pela justiça no Rio de Janeiro. O senador foi condenado por ter permitido uso promocional da própria imagem entre 2007 e 2008, quando era prefeito de Nova Iguaçu. É lembrar que ele nunca, não é fluminense, melhor dizendo, nem conhecia Nova Iguaçu, acho que sabia vagamente onde ficava a Baixada Fluminense, caiu de paraquedas na política do Rio de Janeiro, depois foi eleito e reeleito prefeito de Nova Iguaçu pelas mãos do Lula, depois foi eleito senador em 2010, eu lembro, assisti alguns spots publicitários do Lindbergh Farias, um deles ao lado do Lula, da campanha para o Senado em 2010, ele pegava a mão do Lula, a mão direita e beijava, beijava a mão do Lula. Eu nunca vi isso na minha vida, mas esse rapaz é sem vergonha, pilantra, todo mundo sabe, tem 300 mil processos e ele deveria estar em qualquer lugar, um prédio público geralmente insalubre e tal, nunca no Senado Federal.